. Está para autorizar ali o árbitro... Levante a levantamento! E um gooooooool! Gol, 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 o Farroupilha, o Farroupilha abre o placar no estádio Vento Freitas. O Farroupilha abre o placar no estádio Vento Freitas. Nenhum sai com essas cores Do Grêmio Atlético de Paulo Pina Rapaz, que inversão Que inversão do Vinícius Que inversão do Vinícius Que inversão do Vinícius Que inversão do Vinícius Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.